Hoje nós vamos falar do formato limitado de competições de Big Blade Burst. Temos aqui um Galaxy Zeus com um Godship do molde A1, Outer Eternal, que foi um dos destaques e eu vi no Instagram isso, achei bem legal esse combo ter sido um destaque. Eu vou colocar esse combo que foi tão bem em competições da WBO contra esses três combos aqui, que são um Bitkukulkan Zero Dagger Extreme, Siege Excalibur Seven Hit Ultimate Reboot Dash e um Zee Achilles Zero Star Sword. Vamos ver como esses Beyblades saem em batalhas até 3 pontos. O primeiro oponente será o Bitkukulkan. Os Beyblades são muito mais leves, então a chance deles voarem é bem mais fácil. Caramba, quase que o Galaxy Zeus foi jogado para fora, mas ele ainda resiste muito bem os ataques do Bitkukulkan e vence o primeiro round na resistência, 1 a 0. Boas investidas iniciais do Bitkukulkan, que erra muito aos golpes no meio da batalha, perde a resistência com bastante facilidade, enquanto o Zeus mantém a sua defesa e estabilidade no centro da arena, vencendo mais uma por resistência, 2 a 0. Cara, que contra-ataque lindo do Zeus! E o Bitkukulkan parte para cima, mas não é o suficiente, cara, olha só a defesa desses Zeus, que coisa incrível! O Eternal não vai deixar os Zeus cair e já era! 3 a 0! Lindo demais! Então vamos aumentar um pouquinho mais a pressão para cima dos Zeus, utilizando esse Sig Excalibur. Bons impactos muito fortes. Ultimate Reboot Dash acaba de ativar. Erra vários golpes, mas consegue mandar os Zeus para longe, mesmo assim não é o suficiente para causar um Burst. Gente, que combo incrível! Tudo isso graças ao Godship do molde A1. 1 a 0. O Sig Excalibur parte para cima com tudo, não consegue mandar os Zeus para fora de jeito nenhum, e perde na resistência mais uma vez, 2 a 0. Impactos muito perigosos no começo da batalha, e finalmente alguém marca um ponto em cima dos Zeus. Excalibur marca seu primeiro ponto, está 2 a 1. Uou! Quase que o Excalibur manda os Zeus para fora, mas quase mesmo, duas vezes aliás, mas não vai ser o suficiente, Zeus está resistindo demais, mano! Que isso! Que vitória! Foi bonito, hein? Na moral. Deixando o combo um pouco mais pesado, agora vamos ver como o Zeus vai se sair contra o Zeakillis. Zeakillis é bom porque bate por cima, mas ele foi para fora, foi um overfinish, beleza? Então, 1 a 0 para o Galaxy Zeus. Zeakillis vai para cima, ele é um Beyblade um pouco mais pesado, ataca por cima, tenta desestabilizar o oponente, dá para ver que o Galaxy Zeus dá uma balançadinha, mas na resistência, mano, já era. Olha o que o Eternal faz para não deixar o Beyblade cair, que incrível! 2 a 0. Zeakillis... Uuuuh! Zeakillis partiu para cima com tudo, mas não foi o suficiente porque o Zeus teve uma defesa excelente, o recudo, Zeakillis mandou ele para fora dessa vez, hein? Perdendo a batalha. Na boa, que combo fantástico esse do Galaxy Zeus para o formato limitado, mano. Além de ser um combo muito bom na resistência, ele defende, dá contra-ataques perfeitos. É claro que você precisa ter um God Chip no molde A1 para você ter mais resistência a burst, beleza? Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.